Fala galera do QG, tudo bem? Tranquilo? Tá aí, estamos aí de novo, né? Mais um produto diferenciado do QG, né? A proposta do QG é sempre fazer isso, mais um produto diferenciado e agora o QG está investindo na sua formação no treino Enem. É o que a gente vai fazer aqui agora, pegar questões do Enem de diversos anos, de diversos assuntos e trabalhar especialmente para você, entendeu? Esse é o diferencial disso aí, desse projeto do Enem que é mais um que vem inovar no mercado, né? O QG mais uma vez gerando uma política nova, uma vanguarda aí com esse projeto, com esse treino Enem. Vamos nela? Vamos de tela? Olha aí. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho, desculpa, é de 30 graus Celsius. Por isso, deseja-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho a temperatura ideal? Questão da prova do Enem. Uma questão clássica de calorimetria. Joca só vai fazer um resuminho aqui, que eu quero explicar uma coisinha preciosa para você. E depois a gente vai resolver a questão. Você sabe que está havendo troca de calor. Você tem água a 70. Você tem água a 25. E você precisa de água a 30. Isso quer dizer que a água que está a 70 vai esfriar para a 30. E a que está a 25 vai aquecer para a 30. Ele chama essa de 70 de quente. E essa 25 de fria. De boa? Tranquilo? Como é que a gente costuma resolver as questões de trocas de calor em sistemas isolados, né? Sistemas adiabáticos, né? Termicamente isolados. A quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida é igual a zero. Isso é o que chama-se princípio da igualdade das trocas de calor. Mas assim, beleza, pode fazer assim, é show de bola, está maravilhoso. Mas por que a quantidade cedida mais a recebida é igual a zero? É porque em módulo elas são iguais. Quem cede, a quantidade de calor que é cedida é a mesma que é recebida. Se elas são iguais, a gente vai resolver essas questões pela definição de capacidade térmica. E aí eu preciso que você lembre comigo qual é a definição de capacidade térmica. Você vai ver que é muito legal. Essa solução é muito legal que o Joca vai te mostrar e que só no QG você tem com a equipe de física do QG. Olha aqui. Capacidade térmica, quantidade de calor pela variação de temperatura. Olha que legal. Presta bem atenção com o Joca. Vamos abrir mais um pouco? Capacidade térmica é o produto massa calor específico. Isso é igual a quantidade de calor vezes a variação de temperatura. O que você repara aqui? Olha só que interessante. Vem com o Joca. A quantidade de calor é a mesma. Porque a cedida é igual a recebida em módulo. A gente só está falando de água. Água, água, mistura água. Isso quer dizer que o calor específico é o mesmo. Conclusão que chegamos. A massa e a variação de temperatura... Olha para cá. Olha para a tela. Presta atenção. Isso. A massa e a variação de temperatura... Você está vendo que são inversamente proporcionais? Que se eu aumentar a variação de temperatura que está no denominador, a massa é menor. Se eu diminuir a variação de temperatura, a massa é maior. Ou seja, massa e variação de temperatura são inversamente proporcionais. Se a proposta da banca do Enem, comando dela, foi fazer a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria... Vamos com o Joca. Massa e variação de temperatura são inversamente proporcionais. Então, se é inversa, é para fazer trocado. Se aqui é massa quente por massa fria, aqui eu vou colocar a variação de temperatura da fria pela variação de temperatura da quente. Pronto. Matamos a questão. Não precisa fazer cedida mais recebida igual a zero, fazer a variação de temperatura, ver quem é maior. Não precisa. Olha lá. É só fazer a razão inversa. Vamos juntos? A água fria estava 25, foi para 30, variou de 5. A água quente estava 70, foi para 30, variou de 40 em módulo. 5 por 40, você que é bom de conta, 1 oitavo. 0,125 é essa a razão. Letra B de bola. Uma questão que você mata com uma certa facilidade. E foi essa a questão que eu, junto com a equipe de física do QG, nós escolhemos para começar esse treino Enem, para mostrar para você que essas questões de calorimetria, quando caem na prova do Enem, ó, tranquilidade total. Não precisa nem usar cedida de uma recebida igual a zero. Sai direto pela capacidade térmica. Depois o Joca vai trazer outras questões sobre isso. Eu vou treinar muito isso com vocês, ou eu. Aqui no treino Enem serei eu, né? Mas ao longo do nosso curso completo, também tem muito treinamento com essas questões, para a gente poder fazer a saída por capacidade térmica. Beleza? Beijo do Joca. Beijo do Joca.